Música A Muralha A Muralha é uma minissérie da autoria de Maria Adelaide Amaral também escrita por João Emanuel Carneiro e Vicente Villari direção de núcleo em geral Denise Saraceni também dirigida por Carlos Araújo e Luiz Henrique Rios exibida pela Rede Globo às dez e meia da noite de quatro de janeiro a vinte e oito de março de dois mil e cinquenta e um capítulos exibida em comemoração aos quinhentos anos do descobrimento do Brasil a Muralha explorou a saga dos bandeirantes rumo ao interior do país baseada na obra homônima de Diná Silveira de Queiroz a trama se passava por volta de mil e seiscentos época em que os bandeirantes desbravavam o interior do Brasil em busca de terras cultiváveis, riquezas e índios para serem vendidos como escravos a Muralha do título refere-se à Serra do Mar o maior obstáculo às incursões ao centro do país do outro lado da Muralha, nas cercanias da Vila de São Paulo mora o bandeirante Dom Brasolinto Mauro Mendonça um poderoso traficante de índios sua família é formada por mãe Cândida Vera Routes, sua esposa os filhos Tiago Leonardo Brício, Rosália Regiane Alves e Basília Débora Evelyn casada com Afonso Celso Frateschi além da sobrinha Isabel Alessandra Nirene única mulher a enfrentar batalhas ao lado dos homens Isabel é apaixonada por Tiago que sonha descobrir ouro no sertão e se opõe à escravidão indígena entretanto por isso em conflito com o pai prometido em casamento rapaz chega de Portugal sua prima Beatriz Leandra Leal apesar de ter sido criada como dama ela botica das belas vestes e dos sapatos e enfrenta o calor brasileiro disposta a acompanhar o noivo na mesma embarcação chegam a cristã nova Ana Letícia Sabatella a prostituta Antônia Cláudio Rana e o idealista padre Miguel Matheus Nastergai Ana é escravizada por Dom Jerônimo Tarcísio Meira comerciante é quem fora prometido em casamento inimigo de Dom Brás a síntese da hipocrisia religiosa de seu tempo Dom Jerônimo satisfaz seus desejos sexuais estuprando a índia Moatira Maria Maia por quem padre Miguel se apaixona Ana se envolve com o jovem Guilherme Chetes Alexandre Borges mas não escapa da opressão de Dom Jerônimo após denunciar vários moradores da Inquisição por supostas heresias o vilão manda prender os que afrontam sua autoridade inclusive Ana e Guilherme todos são condenados à fogueira mas Guilherme esfaqueia Dom Jerônimo que acaba morto em uma das fogueiras que ele mesmo acendeu a produção da minissérie contou com o apoio da Fundação Nacional do Índio FUNAI e participação de índios de diferentes tribos brasileiras e assessoria de caciques e pajés sobretudo para a confecção de objetos cênicos de adereços e ocas a muralha passou por três adaptações antes de inspirar minissérie na TV Globo foi ao ar em 1958 na TV Cultura em 1963 na TV Cultura e em 1968 na TV El Célcio diferentemente do romance original e das adaptações anteriores a minissérie não foi ambientada no século XVIII mas no final do século XVI Maria Adelaide Amaral criou também novos núcleos de personagens como o padre Miguel, a Índia Matira e Dom Jerônimo inicialmente Mauro Mendonça deveria interpretar o vilão o grande vilão Dom Jerônimo Taveira e Tarcísio Meira seria Dom Brás mas o Dom Brás Olinto marcou definitivamente a carreira de Mauro Mendonça quando este o interpretou na antiga novela da TV El Célcio nos anos 60 os atores trocaram de papel assim Mauro Mendonça viveu Dom Brás novamente e o vilão Jerônimo foi para Tarcísio Meira hoje saudoso ator A Muralha é sem dúvida nenhuma uma das melhores minisséries já produzidas pela Rede Globo e a minissérie teve várias reprises ao longo do tempo ela foi reapresentada de 17 de agosto a 30 de setembro de 2004 em forma compacta 39 capítulos apenas para o Distrito Federal após o Jornal Nacional quando no resto do país era recebido o horário eleitoral gratuito reprisada também entre 21 de janeiro e 31 de março de 2008 em 51 capítulos na faixa comentada do Futura canal de TV por assinatura pertencente à Rede Globo reprisada ainda no FIFA às 11h45 da noite em duas ocasiões de 15 de março a 24 de maio de 2011 e de 29 de junho a 7 de setembro de 2015 em 2002 a Muralha foi lançada em DVD a minissérie foi disponibilizada no Globo Play e chega amanhã 3 de abril de 2023 e você, curte a minissérie A Muralha? comente, curta e compartilhe se inscreva no canal participe do Lupo Márcio TV Novelas aqui no Youtube e aí e aí e aí e aí e aí e aí